Olá a todos, o meu nome é Miguel Campinho, nasci e cresci em Braga e estou a gravar estes vídeos em Austin, na capital do Texas, nos Estados Unidos da América, onde vivo e trabalho há quase 20 anos. Vou tocar duas obras de Oscar da Silva, a fantasia para piano solo e as quatro mazucas Op. 10. O meu primeiro contacto com Oscar da Silva, com a música de Oscar da Silva e com a personalidade de Oscar da Silva, foi há quase 15 anos, na preparação do meu primeiro recital totalmente dedicado a um compositor português. Oscar da Silva, agora posso dizê-lo, é um dos mais prolíficos compositores para piano portugueses de sempre. Os únicos nomes que podem rivalizar com Oscar da Silva em termos de número de obras são o Fernando Lopes Graça e o António Vitrino de Almeida. Ora, a fantasia que eu vou tocar foi escrita exatamente após o regresso definitivo a Portugal e foi estreada pelo grande pianista português Fernando Laires em 1954. É uma excelente obra para apresentar o estilo tardio do Oscar da Silva. É fundamentalmente romântico, virtuosístico, lírico, improvisatório e incrivelmente expressivo. Já as mazurcas foram publicadas em 1908 com uma outra coleção de quatro mazurcas com o número de Op. 9. Estas mazurcas foram as últimas composições de Oscar da Silva antes do regicídio e apresentam bem uma das grandes, uma das facetas mais conhecidas do Oscar da Silva, o pianista como Charmeur. Cada uma destas mazurcas apresenta uma emoção preponderante e essa emoção representa um certo tipo de senhora e de como essa senhora se apresenta e como essa senhora seduz. Assim temos, por ordem, no Op. 10, Alegria, a alegria, a juvielidade, melancolie, melancolia, energia, a edição original tem também o alemão com o fogo interior e a última inconstância. Quero aproveitar este vídeo para convidar todos os meus colegas pianistas a aventurarem-se a conhecer e a tocar mais e mais música portuguesa. Há música para todos os gostos, mais antiga, mais moderna, mais séria, mais brincalhona, mais virtuosística, mais simples. O meu sonho é que cada um de nós possa responder à pergunta qual é o teu compositor português favorito, que cada um de nós tenha o seu compositor português favorito e que toque essas obras em cada oportunidade. O meu nome é Miquel Campinho e este é o Porto Piano Fest. Obrigado. Música 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 Música